Oi, oi meus amores! Tudo bem com vocês? Então, gente, estou voltando com mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês o meu tratamento antes de passar a progressiva. Então, se vocês querem assistir esse vídeo, vem comigo! Então, meus amores, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês o que eu vou usar pra tratar do meu cabelo antes de vir com a progressiva. Eu vou explicar pra vocês mais ou menos como eu faço e qual que é a minha preferência, né? Qual é a etapa que eu tenho preferência de fazer antes de passar a progressiva. Só que antes eu já vou pedindo pra vocês deixarem um like aqui pra mim, se inscreverem no canal se vocês ainda não são inscritos, tá bom? E me seguirem no meu Instagram que eu vou deixar bem aqui embaixo pra vocês. Também tem a função Seja Membro Ativado aqui do canal, aonde tem duas opções aqui embaixo e as duas servem para as lives que eu estou fazendo lá, que é um conteúdo à parte dos vídeos aqui, tá bom? Então, vamos lá, gente, ó. Eu gosto muito de trazer esse estilo de vídeo, porque eu sei que muita gente, às vezes, pode ficar perdida, não sabe qual etapa fazer antes de estar passando a progressiva. No meu caso, eu uso a progressiva da ProHouse, Select One. Então, eu acho que pode mudar de caso pra caso, de química pra química, tá? A gente sabe, a gente faz progressiva, que no processo da progressiva a gente pode perder um pouco de massa capilar e a progressiva pode acabar selando a cutícula do nosso cabelo. Então, eu acho interessante fazer reconstrução antes do retoque, tá? A gente faz a reconstrução e quando você vem passando a sua prancha, né, que a gente faz progressiva, tem esse processo com a escova, com a chapinha, você já repousa a massa capilar ali, entendeu? Você já colocou uma massa capilar ali no seu cabelo. Então, eu acho muito interessante. Por mais que a gente possa perder água e possa perder óleos também, eu acho mais fácil da gente estar fazendo isso depois. Mas eu prefiro mesmo fazer reconstrução antes do retoque. Eu acho bem mais interessante pra quem usa progressiva. E você também que faz aí os cuidados antes do retoque, me diga aqui qual química que você usa e qual etapa que você tem mais costume de fazer aí antes de retocar a guanidina progressiva. Então, vamos lá, gente. Gente, eu vou fazer reconstrução com a minha máscara da Euceve, ó, longo dos sonhos, longo dos sonhos. E também vou usar gelatina incolor. E vou só dissolver ela e misturar junto com a minha máscara. Então, você pode fazer a sua reconstrução aí tanto com misturinhas caseiras, tanto com uma máscara potente que você goste muito, tá? Eu estou no projeto em Copa Fios, aonde eu tô utilizando receitas caseiras pra fazer essa segunda etapa. Então, por isso aí, deu estar utilizando a gelatina junto. Mas eu já fiz reconstrução antes da progressiva utilizando apenas uma máscara só, tá certo? Então, vamos lá, ó. É, vou deixar vocês aí, tá? Vou simplesmente misturar a máscara já com a gelatina já tá líquida. Vou deixar vocês com a receita e a gente já volta aí para estar aplicando no nosso cabelo. Então, eu tô aqui com o pote, ó. A gelatina já dissolvida e a máscara. Vou colocar aqui dentro do meu pote. Ó, nem tem muita gelatina, não. Esse mês eu usei muita, muita gelatina. A máscara agora, ó. E é isso, gente. Vou misturar aqui e já vamos aplicar no cabelo aí nossa reconstrução de hoje. Então, gente, tô aqui com a nossa misturinha, ó. Máscara de reconstrução mais a gelatina, tá? Lembrando que você pode acrescentar aí o produtinho da sua preferência para estar fazendo a sua reconstrução. Vocês podem usar vinagre de maçã também, né? Para quem gosta. Mas é isso. Eu vou seguir enluvando. E o bom que eu escolhi uma máscara é que ela também já é muito nutritiva. A máscara da Elceve, ela é muito nutritiva. Ela tem óleo de rícino. Então, ela já reconstrói, né, que eu tô usando a gelatina e também traz bastante nutrição para o cabelo. E é isso, meus amores. Eu vou enluvando aqui o cabelo, tá? Eu vou seguir enluvando, que também esse processo é muito importante e traz um resultado melhor ainda. Vou deixar agindo uns 15 minutinhos, enxaguar, passar o meu condicionador e volto aqui para finalizar o vídeo junto com vocês, tá bom? Mas é basicamente isso, gente. É simples, fácil, rapidinho essa receita também. Não é uma receita muito complicada, muito elaborada. E eu indico vocês também, mesmo que vocês forem fazer misturinha, se vocês tiverem alguma máscara, uma máscara capilar que seja reconstrutiva, mesmo ela sendo baratinha, não tem problema, tá? Você pode incluir junto com os seus produtinhos caseiros. É isso. Daqui a pouco eu volto com vocês aí para a gente estar finalizando aqui. Então, meus amores, já condicionei o meu cabelo, ó. Ele ficou bem macio, gente. Devido também ao longo do sonho ser uma máscara super nutritiva também. É isso, gente. Reconstrução concluída. Você pode finalizar o cabelo do jeito que você desejar, né? Você pode fazer o seu tratamento uns dois, três dias, quatro dias antes de vir fazendo a sua progressiva. Outra coisa também, você pode fazer reconstrução pós-química também, tá? Muita gente é adepta a isso. Eu acho que eu já cheguei a fazer antes e pós. Eu acho que eu já cheguei a fazer. Mas agora eu estou optando por fazer reconstrução antes e depois fazer uma outra etapa capilar que aí eu vou gravar para vocês. mas é isso. Me diga aqui qual a etapa que você costuma fazer antes da sua química. Não importa qual seja ela. Eu acho muito, muito interessante, gente. Já manter o cronograma capilar mas fazer um tratamento antes de aplicar a química no cabelo e depois que aplica também. Mas só deixando claro que você pode fazer a reconstrução depois de fazer aí o seu retoque seja com guanidina, seja botox, selagem progressiva e as outras químicas que tem no mercado. Enê, qualquer química. Mas é isso, gente. Foi esse o vídeo. Eu já finalizei aqui os cuidados, né? Agora é só aguardar aí a progressiva. Provavelmente o próximo vídeo já é o vídeo do meu retoque, né? O dia do meu retoque que eu vou postar para vocês se Deus quiser. E é isso, meus amores. Muito obrigada a todo mundo que me assistiu até aqui, tá? Deixa o like se você gostou desse vídeo. Se inscreva no canal também se você ainda não é inscrito com esse canal que tem outros vídeos aí. E também me siga no meu Instagram que eu vou deixar bem aqui embaixo para vocês, tá bom? No mais, foi esse o vídeo. Beijo para vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.